Vamos Juntas! Oferecimento SlimMed, clínica médica e estética, ousada e deusa Lipo Slim. Olá, terça-feira! Muito bom estar junto com vocês. E eu quero te desafiar a se movimentar. Já reparou que a natureza se move? Vento, água, tudo que é natural se move e cresce. Você planta uma semente e naturalmente ela desabrocha. Estabilidade, comodismo não geram crescimento e prosperidade. Saia de onde está. Quanto mais você se move, mais livre você se torna. Quando você não se move, gera morte em si mesmo. O movimento é necessário para você se conectar com pessoas e chegar em lugares que fazem sentido para o seu desenvolvimento. Não é isso, Neuza Berta? Isso mesmo. Eu estou lendo aqui, amiga. Arrasei nesse texto. Fala sério. Arrasou. Não sei. Pode acabar aqui. Movimente-se. Movimente-se. Isso aí. A gente tem vivido isso no nosso dia a dia. E sabe o que faz muito sentido, amiga? Porque assim, aquilo que é estático, ele não avança. Nem para lá, nem para cá. Não avança. Então assim, é para tudo, né? É para a vida da gente, é para o movimento mesmo físico. E quando você fez essa abertura, eu estava lendo aqui, né? A gente fala tanto em conquistas, em avançar e atingir objetivos. Só que a gente só prospera se a gente fizer alguma coisa, se a gente agir. A gente tem que fazer um movimento. Isso aí. E esse movimento acaba atraindo novas pessoas para perto de você, atraindo novos desafios. Mas você tem que estar disposto a dar esse primeiro passo, a sair do seu lugar. Isso aí. E aí o mundo se abre. Está falando aqui, olha só, a gente fica pesquisando, né? Olha só. Prosperar, né? Que é uma coisa que acho que todo mundo almeja, né? É uma coisa que flui, que acontece, que espalha, que permeia, que expande. E todos esses elementos só acontecem se houver movimento. Movimento. E o que a gente vê? Muitas pessoas acomodadas. Acomodadas em empregos antigos. Pessoas aí com sonhos, mas pensando, ah, já estou aqui há muito tempo. Como é que eu vou largar a minha estabilidade? E às vezes ficam guardando aqueles sonhos, ficam frustradas, sem a coragem de se movimentar. Essa pandemia levou muitas pessoas também a pararem, até pelas circunstâncias, porque não podiam sair. Mas muitas pessoas acabaram se acomodando em casa. Perderam o jeito, talvez. Isso. E a gente precisa pensar sobre isso. Por isso que nós lançamos esse desafio aqui no programa. E tem muito a ver, né, amiga, quando a gente fala do sair da caixinha, do romper barreiras, de enfrentar medos, de estabelecer novas metas. A pandemia, eu acho que ela trouxe uma série de questões. Acho que algumas pessoas realmente se acomodaram, até se assustaram, né? Claro. Porque é um momento que a gente foi muito novo para todo mundo. Agora outras, nesse momento, precisou, dentro do isolamento, se movimentar. Recriar. E se reinventou. Se reinventar, para lidar com uma série de questões. A gente vê isso nos nossos filhos, né? Que foi uma coisa, para criança e adolescente, né? O meu já são adultos, mas quando você tem uma coisa imposta, eles costumam meio que rejeitar aquilo. E precisaram se reinventar nesse momento aí, porque não tinha o que fazer, sabe? É tipo assim, não tem o que fazer. É o que tem para hoje, o que nós vamos fazer com isso? Então, essa ideia do movimento, do sair do lugar comum, do vamos seguir de alguma forma, isso é muito, a gente tem que levar para a vida. Para a vida e para várias situações. Eu estou lembrando aqui da minha mãe. Minha mãe, você sabe, há dois anos a gente perdeu meu irmão. Minha mãe não é uma pessoa de ficar parada, mas claro, sofreu todo esse luto e acabou ficando, né? Ficando mais sozinha. Juntou com pandemia, então se você vai nesse ritmo, você acaba se acomodando. E aí esses dias, ela chegou e falou que ia sair, ia fazer não sei o que na rua. Foi impressionante como ela chegou em casa e eu falei, nossa, seu semblante está diferente. Ela chegou diferente. Aí ela falou assim, realmente, eu preciso me forçar a sair. A gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo luto por causa da pandemia. E estão em casa, sofrendo paradas. E às vezes é preciso se forçar a sair. Isso. Porque você encontra alguém, esse movimento te dá vida. Isso. Porque o movimento leva ao crescimento e à prosperidade. E se por algum motivo não pode fisicamente sair, a gente tem que se apropriar dos recursos, né? Igual a internet, a gente fala, é complicado e tal. Mas ela está aí também para, de repente, trabalhar a nosso favor, né? Eu estou há 11 meses sem ver meus irmãos por causa da pandemia. A gente não está querendo arriscar. Eles moram em São Paulo. Mas a gente criou a rotina de se ver, né? Por lives. E a gente criou a rotina de participar da vida um do outro através da internet. Então, esses dias foi o aniversário da minha sobrinha, teve parabéns, né? Cada um do seu jeitinho. Porque senão a gente realmente começa a quebrar vínculos e se acostumar com aquela coisa do... Isso é para tudo, né, amiga? É igual você falou, o emprego da vida toda que eu não vou mudar. Não é que entra para ninguém largar o emprego, não. Eu digo assim, só para a gente buscar... Mas é para ficar já a refletir sobre isso. Isso aí, é só para, de repente, pensar sobre. O que eu posso melhorar, né? Onde é que eu tenho que ir? E não precisa ser uma luta solitária também. De repente, vamos agregar. Tem essa questão muito importante da pessoa tentar. Porque, às vezes, você fica com medo de tentar. Você quer fazer algo novo, você tem vontade, mas aí vem aquelas vozes. Ah, isso não vai dar certo. Você é doida de fazer isso? Vai mexer com isso agora? E você acaba não tentando. E quando você tenta, mesmo que dê errado, você tenta uma, você tenta duas, você tenta três, aquilo vai dando errado. Mas o aprendizado daquilo, às vezes, é mais importante do que se você tivesse acertado de primeira. Porque você aprende com essas tentativas e isso vai te ser útil para a vida. Vai te ser útil lá na frente. Então, a gente não tem que ter medo de errar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Isso aí. Eu acho que essa é a pegada. Essa é a pegada. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto. Você continua pensando aí na sua casa. Você está acomodada. Está precisando dar uma movimentada na vida. Vai refletindo aí. A gente já volta. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju. E Clube Turismo. Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta. Acrílico.com. E Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta hoje falando sobre movimento. Estamos te incentivando a sair da zona de conforto. A se movimentar. O movimento é fundamental para gerar prosperidade. Não é isso, Neuza Berger? Eu estava lembrando aqui, eu ultimamente, eu tenho vivido muito em busca de novos desafios. E isso tem me feito perder o medo de encarar novos desafios. Nessa última campanha que eu fui candidata a vereadora, muitas pessoas falaram, né? A campanha é mais difícil que tem. É muito difícil. Você não tem dinheiro. Você não sei o quê. Eu cheguei a pensar. E o medo? E se eu perder? Eu fiquei naquela dúvida. Vou, não vou, vou, não vou e fui. Tá, não ganhei. Fiquei de primeira suplente. Mas ganhou tanta coisa. Foi muito bem votada. Mas o final, o ganhar, não é o mais importante. O mais importante foi tudo que eu ganhei nessa caminhada. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu. Hoje eu não me arrependo um segundo de ter tentado. Mas eu acho que é aí que está o segredo. Essa tentativa é rica. Exatamente. Ela te... E sabe o que é, Sandra? Eu sempre falo o seguinte, quando a gente se movimenta e sai desse lugar comum, que é confortável muitas vezes. Isso pra gente, que é seguro, que é quentinho. Mas ele te, de repente, nem te leva àquele lugar que você sonhou. Mas te abre tantas outras oportunidades. Nossa, te leva a outros lugares inimagináveis. Exatamente. Te coloca em tantas outras situações que você não teria tido essa experiência caso não tivesse dado esse passo. Por isso que eu falo assim, o que que pode? Das coisas que a gente já conversou, das coisas que a gente traz aqui no programa, o que que pode garantir um pouco? Também ninguém tá falando pra eu sair de doido aí. Entendeu? Eu vou largar tudo e vou pegar uma mochila e sair nas costas. Eu digo assim, o que que pode garantir um pouco mais de segurança se você, né, tá numa vida muito dentro da caixinha? Busque um conhecimento de uma área de interesse. Isso abre a cabeça. Que de repente você nunca investiu, né? A gente traz tantos casos aqui, né, amiga? Tão bonitos. Por exemplo, amanhã mesmo. Amanhã não, sexta-feira. Ou sexta-feira. A gente sabe a história, por exemplo, da Marta e das filhas dela. Ela nunca quis do negócio, de repente ela despertou praquilo, abriu a cabeça praquilo, foi experimentar. E assim, a gente tem tantos exemplos. Essa história de ontem, se você não assistiu, vai lá no nosso YouTube da Anny. Da Anny Prof, né? Uma pessoa que veio lá da Bahia, não tinha condições nenhuma. Nada. Fira uma empresária de sucesso. Por quê? Porque ela enfrentou os desafios. Ela saiu da zona de conforto e decidiu. E mais pra isso, não precisa ser na doida, gente. Eu acho assim, quando a gente começa a estudar, se informa, se cerca de pessoas que vão contribuir pra sua jornada, você começa a ter conhecimento, você começa a se apropriar daquilo, isso te dá mais energia, te dá mais força, te faz movimentar. Uma outra coisa é você buscar, às vezes, no seu dia a dia mesmo, fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu estou num novo desafio, agora que você não vai acreditar. Não sei. Não imagino. Eu estou acordando cedo. Arrasou. Gente, isso parece uma bobagem, mas Neuza sabe. Eu gosto de acordar mais tarde. Sempre gostei. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. Quando eu estudava na escola, que eu estudei uma época de manhã, era muito sacrifício. E o que eu comecei a observar? Que isso, às vezes, está me tirando momentos importantes pela manhã. Preciosos, de coisas lindas. Tá sendo difícil? Tá. Mas como eu tenho enfrentado tantas coisas na minha vida, eu pensei, por que eu não vou enfrentar isso? Quando o despertador toca, a vontade de... Alguns dias eu fiz isso. Mas eu tenho me desafiado. E isso tem sido incrível. Eu acordei um dia cedo, fui fazer a canoa. Exatamente. Algo completamente novo. Algo completamente novo. A coisa mais linda do mundo. Isso tem sido muito importante, me enriquecido, me feito crescer, me feito ter novos relacionamentos. E a sensação de que eu posso fazer qualquer coisa. Exatamente. Inclusive, aquilo que eu sempre achei que não era pra você. É, que não era pra você. Como acordar cedo. Eu achava que isso não era pra mim. Aí, fiquei pensando, por que que não é pra mim? Minha amiga Neuza Berge acorda todo mundo, todo dia 5 horas da manhã. Eu acordo. E tá assim, ó, linda. É, tem... Mas eu acho assim, é... Você não precisa ser agora a sua rotina de vida. Mas você pode experimentar isso. Não, mas eu posso me dominar. Isso aí. E você de casa também pode. Eu acho que esse é o grande segredo. O que você anda falando assim, ah, isso eu não faço. Não é pra mim. Aí eu não vou sair desse lugar aqui, porque é muito difícil. Isso, experimenta, tenta, e você vai ver a transformação na sua vida e também na vida das pessoas ao seu redor. E eu acho assim, a grande dica, nós estamos vivendo um momento tão inusitado, essa coisa da pandemia, quem sabe essa não seja a grande oportunidade de você experimentar outras coisas. Pô, você não tá com a internet aí na tua frente mesmo, a gente não faz isso o dia inteiro? Aquilo que de repente você tinha um grande... Eu já vi tanta gente falar assim, nossa, meu sonho era ser, sei lá, pintora de quadro. Tá, e aí, por que que... Não precisa ser a grande pintora, mas por que que você não foi pintar um quadro ainda, gente? Nós contamos a história aqui da aparecida... Que é a arquiteta. A arquiteta, que agora, acho que foi na pandemia, não foi? Que ela... É, não, o ano passado, em 2019, no Natal, ela fez um cursinho lá de verão e pá! E se despertou e descobriu esse talento, né? Esses quadros dela lindíssimos que estão aqui, quadros totalmente digitais e tá aí no mercado, transformando a carreira dela e acabou, por exemplo, ela nunca ia imaginar que um quadro dela hoje estaria aqui. Aqui. No programa, vamos juntas. E é isso aí, gente. E foi esse movimento que trouxe, não é isso? Eu acho que é isso. Então tá bom, gente, nós vamos ficando por aqui te incentivando a se movimentar pra você crescer. Saia dessa zona de conforto aí, sacode a poeira, né? E vamos juntas. E, gente, não esquece que agora o nosso programa também está no podcast. Isso aí. Entra no nosso Instagram, tá tudo lá, o link, todas as informações e a gente conta com você. Deixa sua sugestão, né? Suas dúvidas. Vamos nos comunicar pelas redes sociais também. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.